Oi pessoal, o carro da limpeza aqui na rua pessoal, a gente estamos aqui em Xangrande pessoal, 2 de janeiro né, fevereiro né, 2 de fevereiro pessoal, ué, 11 horas, dá muito passar por ele não, não, é né, pessoal, o carro da limpeza pessoal, a limpeza daqui é de Xangrande pessoal, tá vendo, Xangrande pessoal, valeu pessoal, depois eu mando mais vídeo para vocês.